Vamos ao signo de escorpião. Escorpianos pra essa semana. Vamos ver aqui como é que vocês vão estar, gente. Vamos ver aqui como é que vai estar a semana de vocês, escorpianos. Pede um pouquinho de cuidado com relação a dinheiro, tá? Com relação a cuidar. Pra quem tem filho, fala assim, ó, vamos ensinar esses pequeninos aí a lidar com o dinheiro, a lidar com o valor das coisas, a aprender, a saber como, literalmente, como crescer, como dar valor às coisas, tá? Insiram mais essas crianças com relação ao dinheiro. Seguinte, escorpianos, seria interessante vocês ajudarem as crianças com relação a esse aspecto, tá? Outra coisa, tem uma energia aqui de muita desconfiança, tá? É de vocês. É porque tem algo em vocês que tá mudando. E aí vocês olham ao redor e falam, gente, eu não tô me sentindo, não tô confiando, não tô sentindo confiança, né? É vocês tentando ver no que vale a pena confiar, no que não vale a pena confiar, tá? Vocês estão escondendo o osso, né? Tem uma energia aqui muito boa, tá? Seja lá o que vocês de escorpião estão criando, modificando, tá? Isso aqui é extremamente positivo, tá bom? Vai trazer muita alegria. Seja lá o que for, se for, por exemplo, um trabalho, se for, por exemplo, uma mudança de residência. Qualquer mudança que seja, qualquer coisa que vocês coloquem a energia pessoal, que vocês investam o dinheiro de vocês, tá? Tudo, tudo isso que envolva até outras pessoas ao redor vai ser positivo, tá? Esse aqui é até um processo de cura. Muito processo de cura. Seguinte, escorpianos, né? Da semana de 25 a 2 de março. Vamos lá. Quando se trata de amor, né? Vamos ver aqui amor para os solteiros. Possibilidade de atração física, desejo pelo signo de Capricórnio, Aquário e Peixes. Possibilidade de relacionamento profundo com o signo de Sagitário, Escorpião e Libra. Possibilidade de um interesse, mas que não se garante que vai para frente com o signo de Ares, Touro e Gênios. Cuida com a tua ingenuidade, porque senão tu vai quebrar a cara, tá? Aqui tem uma energia de só vamos cuidar com ingenuidade, vamos cuidar aí com imaturidade, tá? Porque senão não vai dar certo. E com relação ao signo de Câncer, Leão e Virgem, é uma energia ali que não vai casar, não vai ligar, tá? Eu sinto assim, vocês meio, ixi, isso aqui não vai dar certo, tá? É como se um desconfiasse do outro, ok? Vamos lá. O que mais? Ah, tá. Com relação aos comprometidos. Gente, por que vocês estão desconfiados? Por que? De tanta desconfiança assim? Vocês estão querendo fazer algo escondido da pessoa amada? Porque é o seguinte, tem a energia de desconfiança, não se sentindo confortável, não se sentindo à vontade. Para quem tem filho, querendo investir algo aí com relação aos filhos, tá? Alguns escondendo até uma gravidez, ok? Então, assim, ó. É como se vocês não estivessem se sentindo confortáveis com a pessoa que vocês amam e vocês quisessem ter o espaço próprio de vocês, tá? Então, o escorpiano que está num relacionamento, ele não está muito à vontade, tá? Mesmo para aquela questão que envolva a pessoa amada. O escorpiano não está nem um pouco à vontade. Possibilita mudança de casas também e consórcios, tá legal? Sentir uma imaturidade aqui de vocês também, tá? Cuidem um pouco... Pera aí... Oxi... Cuidem um pouco com isso, tá? Então, seguinte, escorpianos. Com relação ao dinheiro aqui, vocês podem acabar dando uma deslizada em algo, tá? Tomando aqui algumas atitudes, cuida aqui com enganações, tá? Levem o máximo a sinceridade no relacionamento, para isso aqui não dá problemas em longo prazo, tá legal? Com relação aos escorpianos que estão desempregados, tem uma opção aqui, uma oportunidade principalmente para os mais jovens, tá? Com relação a trabalho, com relação a algum estágio, apesar de que eu sinto alguns olhares meio desconfortáveis com vocês, tá? Principalmente aí para quem está iniciando um novo trabalho. Tem uma outra possibilidade aqui de início de alguma empresa, tá? Vocês iniciando um projeto, ok? Só que com relação ao futuro, com relação à energia de pra frente, assim, tá? Para os próximos meses, tá muito ainda no campo da ideia, tá? Então, assim, cuidem... Ó, essa semana é uma semana que pede cuidado para vocês, escorpião, com relação ao dinheiro, tá? Ainda mais para vocês que vão iniciar algum trabalho. Ou vocês que são jovens e que vão receber aí, talvez, o primeiro salário, tá? Porque... E também para o pessoal que está começando, né? Que vai começar uma empresa, por exemplo. Tem que cuidar porque ainda tem muita instabilidade, eu não sinto retorno financeiro, ok? E sobre o pessoal que está trabalhando, meu povo? O seguinte, o ambiente de trabalho, ele não está muito favorável, tá? Eu sinto uma energia de estar acuado, tá? Estar retraído. Sinto aqui também alguns olhares. Isso aqui é nóia de vocês, tá? Então, cuidem com isso, porque eu sinto que isso aqui é tudo nóia de vocês, tá bom? É vocês pilhados com vocês próprios, tá? Tem abertura aqui para vocês trabalharem, tá? Tem clientela nova chegando. Tem gente nova chegando aí também, tá? Então, parem com paranoias aí de achar, não, tal fulaninho vai passar na frente, tal fulaninho especial vai vir na frente. Então, cuidem, tá? Até mesmo, por exemplo, se o filho do chefe entrar e ir na frente de vocês, cuida, tá? Então, assim, aqui fala o seguinte, vamos sonhar um pouquinho, ao invés de ficar olhando, é... Me vem uma palavra que eu não posso falar aqui, senão vai ter problema. Para não olhar o alheio, tá? Então, cuidem para não ficar olhando o alheio, tá bom? E sonhem, projetem, mas assim, ó, é mão na massa, tá? Aqui pede muita mão na massa, é muita dedicação e dedicação e dedicação, o retorno não é tanto, tá? Por isso que aqui pede muito para vocês cuidarem com o dinheiro, porque vocês vão querer fazer trilhões de coisas e não vão conseguir fazer tanta coisa, tá? Bom, é isso, escorpianos, um grande beijo no coração de vocês, caso você queira uma consulta comigo, clica no meu rosto aqui do lado, tá? E depois vai para o início do perfil, o link está na bio, tá? O link do meu zap. Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!